Olá, graças e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Ilan Marques, pastor da New Generation Christian Community Church aqui em Denver, ou se você preferir, Comunidade Cristã Nova Geração. Nós somos uma igreja brasileira que funciona para brasileiros e para americanos ou qualquer outra nacionalidade que entenda uma das duas línguas. Para nós será um grande prazer se nós recebemos uma visita tua. Se você está recém-chegado na cidade, por que não vem? Vem um domingo às 5 horas da tarde. Esse é o horário do nosso culto. Nós temos classe para as crianças, nós temos também depois do culto um momento delicioso, onde nós conversamos e comemos juntos. E é grátis. Você é bem-vindo com sua família, sozinho, acompanhado, como você desejar. Será um prazer conhecer você. Venha nos visitar. Nós estamos em dois endereços. Nós estamos aqui em North Glen, que é pertinho de Denver, e estamos também em Fort Collins, que é uma cidade mais ao norte. Se você mora na região de Fort Collins, venha nos visitar também. Mas se você mora aqui em Denver, você também é nosso convidado. Seja bem-vindo. Um grande abraço para você. Bem, queridos, estão prontos para a Palavra do Senhor? Vocês estão prontos para a Palavra do Senhor? Quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que nos assistem agora ao vivo pela internet. Feliz Páscoa para vocês. Se você estiver assistindo a gente aí, deixe a sua mensagem. Se você estiver assistindo a gente aí, deixe a sua mensagem. Nós estamos orando por vocês. Amém? Amém, queridos? Quantos estão alegres nessa noite e com calor? Digo amém. How many of you guys are happy and hot? Está quente aqui, né? Se alguém puder abrir as janelas, duas aqui, e abrir duas ali do meio, ajuda, viu? Os irmãos, algum irmão ali? Pode abrir a janela, não tem problema não. It's not so hot in here. Aleluia. Quero que você, nessa noite, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. I want you guys to open your Bibles right now into Êxodo capítulo 12. Esse tradutor hoje aqui está bom, tá? Ó. I'm not going to translate that. Why not? Come on. Tradutor, para ser bom, tem que trazer tudo que o pastor fala, né, irmãos? A good translator has to translate everything that the pastor says, right, brothers? Êxodo capítulo 12, versículo 1. Nós hoje estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Today we're celebrating Easter. E é muito importante a gente entender o verdadeiro significado da Páscoa para nós. And it's important that we understand the true meaning of Easter for us. Eu não sei se você alguma vez já pensou nisso. I don't know if you guys have thought about this before. Mas a Páscoa, ela tem um significado para Deus. But Easter has a meaning to God. Tem um significado para os judeus. E tem um significado para nós. Quantos aqui já pensaram exatamente nessa linha de pensamento sobre a Páscoa? Levanta a mão. Who has thought about that? Who has had that train of thought? Pode levantar a mão, sem dói. Eu sei que vocês pensam muito sobre as coisas de Deus. Eu tenho a fé que vocês sempre pensam sobre as coisas de Deus. Amém? Eu vou repetir. A Páscoa tem um significado para Deus. Eu vou dizer isso de novo. Easter tem um significado para Deus. A Páscoa tem um significado para os judeus. Significado para os judeus. E a Páscoa tem um significado para nós. E a significado para nós. Quando eu digo nós. Quando eu digo nós. Vamos orar pela Bruna que está indo agora e ir para o hospital. Amém. Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, guarda a tua serva em nome de Jesus. God, protect your servant in the name of Jesus. Para que ela tenha, Senhor, um momento de parto abençoado na tua presença, Senhor. That she may have a good birthing. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida desse neném. E a vida da Bruna. Guarda na tua presença. Bless the life of this baby and the life of Bruna. Deus, leva eles em paz ao hospital. Em nome de Jesus. And take them to the hospital in peace. Amém. 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 Deus abençoe, Bruna. Dá um aplauso aí forte. Aleluias. Obrigado. Aleluias. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Olha, eu falei que essa igreja vai crescer. Olha aí. I told you the church would grow, guys. I told you. Aproveita, irmãos. A semana que vem, a Courtney e o Michael vão se casar, irmãos. Vamos orar por eles, né? Next week, Courtney and Michael are going to get married. Aqueles têm muitos bebês. Amém. Então, eu disse o quê? Que a Páscoa tem o quê? So, what did I say about Easter? Significado. It has a significance. Tem significado para Deus, para nós, para os judeus e para nós. It has significance to God, to the Jewish people and to us. Para Deus, o que que a Páscoa significa? What does Easter mean to God? Revela qual o tipo de sacrifício ele fez. It shows what kind of sacrifice he made. Porque a Páscoa envolve o sacrifício de sangue. Because Easter involves the sacrifice of blood. The shedding of blood. Antes que eu leia o texto. Before I read the text. Eu quero só ter certeza que todos entendem o que realmente a Páscoa significa. Before I read the text, I want everyone to know what the real meaning of Easter is. Quando Deus foi libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Quando Deus foi libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus então mandou que eles matassem um cordeiro. Deus disse que eles matassem um cordeiro. Eles deviam pegar o sangue e passar nas portas ou nos umbrais da porta, no frame da porta. Ele disse que eles tomassem o sangue do sangue e colocassem no frame da porta. E Deus disse assim, à noite eu vou enviar o meu anjo. E o anjo vai entrar na casa de todas as pessoas que não tiverem o sangue nos umbrais da porta. E ele disse que o anjo vai entrar na casa de todas as pessoas que não têm o sangue nos umbrais da porta. E vai matar o primogênito, o filho primogênito. E vai matar também o primogênito entre todos os animais daquela família. Então Deus estava ali falando que, de fato, aqueles que crescem nele E que fizessem esse ato E eles deveriam comer a carne daquele cordeiro E eles deveriam comer aquilo prontos para partir do Egito. E é interessante que naquela noite isso aconteceu. E é interessante que naquela noite isso aconteceu. Então, na parte de Deus, qual é o sacrifício que a Páscoa significa? Então, na parte de Deus, qual é o significado do sacrifício no Egito? É o sacrifício do sangue que faz com que a morte não chegue até a casa dos judeus. Então, o tipo de sacrifício E é por isso que existe o nome Páscoa Que nós entendemos que o anjo passa e não entra sobre aquela casa E não entra naquela casa E não mata o primogênito E é interessante também que a Páscoa para os judeus Ele revela o favor de Deus Porque não é por merecimento Mas era um favor que Deus estava fazendo E para nós O que a Páscoa revela? Revela o santo de Deus Revela o Deus santo que ele é Nós vamos entender isso E nessa noite eu vou explicar um pouco mais isso Vamos ler o livro Vamos ler Êxodo 12.1 E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo Este mesmo mês vos será o princípio dos meses Este vos será o primeiro dos meses do ano Falai a toda a congregação de Israel, dizendo Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro Segundo as casas dos pais Um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro Então tome um só Com seu vizinho perto da sua casa Conforme o número das almas ou das pessoas Cada um conforme ao seu comer Fareis a conta conforme ao cordeiro O cordeiro ou cabito será sem mácula Um macho de um ano O qual tomareis das ovelhas ou das cabras E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel O sacrificará à tarde E o tomarão do sangue e o poluão Comerão em ambas as ombreiras da verga da porta Nas casas em que o comerem E naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães ázimos Com ervas amargosas a comerão Não comereis dele cru Nem cozido em água Senão assado no fogo A sua cabeça com os seus pés E com a sua frissura E nada dele deixareis até amanhã Mas o que dele ficar até amanhã Queimareis no fogo Do not let any of it remain until morning You must burn up any part that does remain until morning Assim, pois, o comereis Os vossos lombos singidos Os vossos sapatos nos pés E o vosso cajado na mão E o comereis apressadamente Esta é a Páscoa do Senhor Here is how you must eat it Dress for travel Your sandals on your feet Your staff in hand You are to eat in a hurry It is the Lord's Passover Que Deus abençoe a sua palavra Nos nossos corações Amém? May God bless his word Read in our hearts O povo de Israel Era escravo no Egito People of Israel They were slaves in Egypt Eles estavam lá Por mais ou menos Quatrocentos anos They were there For about four hundred years Agora Era o tempo Em que Deus Queria libertá-los And now was the time That God wanted to set them free E Deus então Tinha esse propósito O propósito dele Era livrar Libertar o seu povo So God had a purpose His purpose Was to set his people free Mas com o propósito De demonstrar o seu poder Ele estava enviando As pragas sobre o Egito Ele já havia enviado nove pragas Ele já havia enviado nove pragas O coração de faraó Estava endurecido Mas dessa vez O Senhor Sabia o que estava fazendo Ou sempre soube O que estava fazendo Mas dessa vez Esta última praga Era para matar Os primogênitos Porque Deus queria Revelar A si mesmo Não somente Para os egípcios Mas para os israelitas O tamanho do sacrifício Que é perder Um primogênito Então Deus dá Essas instruções O pedido de Deus Parece ser simples Aqui quando lemos Na Bíblia Mas quando nós vamos Analisar direito Certo Nós vamos ver Que não era algo Tão simples de se fazer Mas quando nós Vamos ver Que não era algo Tão simples de se fazer De fato Se nós trouxéssemos Essa prática Pra nós hoje Deus iria dizer Pra você Tome um cabrito E você mate Esse cordeiro Mas tem que ser Um sem defeito Tem que ter um ano De idade Você tem que guardar Esse cordeiro Por 14 dias Do dia 1 do mês Até o dia 14 do mês Do primeiro mês Você tem que matar Esse cordeiro Toda sua família Tem que estar Junta Tem que estar Dentro da casa Vocês tem que Assar esse cordeiro No fogo Não pode ser Cozido na água Você tem que pegar O sangue E passar Nos umbrais Das portas Você tem que Fazer isso Pronto para sair Com as sandálias Nos pés Com a sua roupa Vestida Com a sua Roupa Você precisa estar Com a sua mochila Nas costas Você tem que estar Pronto Mas isso vai ser A noite A Bíblia ainda diz Que eles tiveram Que passar a noite Toda acordados A Bíblia diz Que ninguém dormiu A não ser Na terra do Egito Por que? Porque eles não Criam no que Deus Iria fazer Mas é muito Estou querendo Que você entenda Que aquilo Era algo Que não era Muito fácil Fazer também Para os judeus Porque Deus disse Vocês vão ter Que comer Essa carne Com pães Sem fermento E vocês tem Que comer Também Com ervas Amargas Alguém aqui Já comeu Pão Sem fermento Quem já comeu Pão Sem fermento Uma Duas Três É o tipo De pão Que você come Todos os dias Na sua casa Será que é gostoso Comer pão Sem fermento É bom Comer pão Sem fermento Não é bom É interessante Isso Por que Deus Queria que eles Comessem o pão Sem fermento Por que Deus Queria que eles Comessem o pão Com ervas Amagas Se fosse você O que você Diria para Deus Talvez você Diria Mas Senhor Eu já estou aqui Há tantos anos Já nasci como Escravo nessa terra Eu tenho sofrido Tanto Tantos problemas Eu tenho Apanhado Eu tenho Sofrido Os meus filhos São escravos Tu não Podia Simplesmente Vim nos libertar Tu não Podia Simplesmente Vim e Destruir Faraó Matar Faraó E deixar A gente Sair E Por que Eu ainda Tenho Que fazer Mais isso Esses são Os tipos De questionamentos Que nós temos Na nossa vida Porque as vezes Quando Deus Nos pede algo Parece ser tão difícil Por que Que Deus Quando nos pede Algo Parece ser tão difícil Quando nós Olhamos Essa situação Talvez Aquela Comida Aquele Vamos dizer Aquela Cerimônia Não Pareceu Algo Tão difícil Para os judeus Porque eles Estavam Com uma Expectativa Qual era A expectativa Que eles tinham Eles tinham A expectativa De serem Livres Serem Libertos Da escravidão Mas Não para aí Porque a Páscoa Não parou Somente Não foi Somente Um evento Ao mesmo tempo Que Deus Pediu Eles Que fizesse Isso Deus Disse Vocês Vão Celebrar Isso Todos os Anos Na Nação De Israel Por Todas as Gerações Não tem Fim É até O fim Do mundo Se eu posso Dizer Isso Era uma Ordem De Deus Então No primeiro Ano Quando eles Tinham Uma expectativa De serem Libertos Talvez Eles Fizeram Isso Com Um Coração Alegre Comendo Ervas Amargas Comendo Pão Sem Fermento Talvez Tudo Estava Muito Bom Para Eles Porque Eles Sabiam Que Deus Iria Libertá-los Mas No segundo Ano Depois De Libertos Depois De 20 Anos Depois De Libertos Trinta Anos Depois Libertos Talvez Os Filhos Perguntassem Para Que Nós Vamos Ter Que Comer Isso De Novo Esse Ano Você Já Fez Essa Pergunta Você Já Viu Alguém Que Se Converteu Há Seis Meses Atrás Como Que É Essa Pessoa Vai Para Todas As Reuniões Da Igreja Com Alegria Muito Grande No Coração Porque Deus Libertou Essa Pessoa Porque Ela Sente A Presença Do Espírito Santo Porque As Coisas Agora São Diferentes Elas Têm Uma Expectativa Muito Otimista Do Futuro Mas Você Já Viu Um Crente Abatido Desanimado Um Crente Que Já Tem 20 Anos De Crente Que Começa A Questionar Todas As Coisas Por Que Eu Tenho Que Orar De Joelhos Por Que Eu Tenho Que Jejuar Por Que Eu Tenho Que Ler Essa Bíblia Tantas Vezes Por O Que Eu Tenho Que Ir Para Igreja Todo Domingo Talvez Este Era O Mesmo Tipo De Atitude Que Os Israelitas Tiveram Diante Da Páscoa Quando Nós Vamos Fazer Uma Com A Páscoa De Hoje O Que Significa Páscoa Para Você Diga Para A Pessoa Que Está Ao Seu Lado O Que A Páscoa Significa Para Você Responde Pode Responder É Alegria Ou Tristeza Ah Eu Fico Muito Alegre Porque Eu Ganho Um Ovo De Páscoa Desse Tamanho Chocolate É Uma Maravilha Eu Fico Ansioso Para Chegar Páscoa Eu Ganho Um Coelho De Presente Do Meu Namorado Da Minha Namorada Com Muitos Ovos De Páscoa Páscoa Não Bota Ovo Irmãos Páscoa Não Tem Coelho Páscoa Começou Com O Povo De Deus E Páscoa Tem O Significado De Deus Você Sabia Que O Inimigo Quer Deturpar O Significado Das Coisas De Deus Para Que Nós Percamos De Vista Quais São Os Propósitos De Deus Nós Precisamos Estar Atentos A Isso Eu Quero Então Que Você Entenda Algo Muito Importante Diante De Tudo Isso Que Eu Tenho Falado Nós Precisamos Entender Que O Propósito De Deus Era Manter A Memória Do Seu Povo Viva Deus Queria Que Israel Nunca Se Esquecesse O Que Deus Havia Feito Por Eles Como Deus Libertou Com Mão Poderosa Como Deus Agiu Matando Os Primogênitos Mas Deus Tinha Uma Mensagem Muito Maior Do Que Essa Qual Que Era A Mensagem De Deus A Mensagem De Deus É A Relação Entre A Páscoa E A Relação Entre Jesus Porque Nós Sabemos Como Cristãos Que Aquele Cordeiro Que Deus Mandou Matar De Fato O Cordeiro Que Deus Preparou Para Tirar Os Nossos Pecados Se Chama Jesus Cristo Jesus Cristo É O Cordeiro O Sangue Que Foi Derramado E Foi Passado Nos Umbrais Da Porta É O Sangue De Jesus Que Nos Cobre De Todo Pecado Nos Limpa Nos Purifica De Todo Pecado Para Que Nós Não Venhamos Enfrentar A Segunda Morte A Morte Espiritual De Fato Que Deus Essa É A Mensagem Direta Para Nós Para Os Cristãos Nós Não Somos Nascidos Em Israel Mas Nós Somos Adotados Por Deus Através De Jesus Cristo Quando Jesus Cristo Morreu Ele Morreu Não Só Pelo Judeus Mas Ele Morreu Por Nós Também E Quando Nós Recebemos Jesus É Como Se Nós Estivéssemos Passando Seu Sangue Nos Um Braz Da Porta Da Nossa Vida A Bíblia Diz Claramente Que Jesus Cristo É O Nosso Cordeiro Pascual Na Bíblia Também Diz Que O Cordeiro Da Páscoa É No Caso Substituído Por Jesus Diz Este Este O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo E Nós Já Sabemos Disso Quantos Aqui Sabem Disso Levanta Sua Mão Amém Quantos Aqui Sabem Ou Sabiam Disso Já Amém Essa É Uma Mensagem Exaustiva Na Vida Do Cristão Mas Agora Começa A Minha Mensagem Ou A Pregação Que Eu Quero Trazer Para Você Nós Sabemos O Que É O Cordeiro Nós Sabemos O Que O Sangue Faz E O Que É O Sangue Hoje Para Nós Sabemos O Que É O Que Faraó Na Nossa Vida O Que Faraó Significa Na Nossa Vida Sem Medo De Dizer O Diabo E O Que O Egito Significa O Lugar De Escravidão Do Pecado Quando Nós Recebemos Jesus O Sangue De Jesus Nos Livros Da Morte Eterna E De Fato As Cadeias Satânicas São Cortadas E Nós Somos Livres De Faraó Ou Seja Das Garras De Satanás Você Crê Nisso Isso É motivo De Muita Alegria Mas Há Um Detalhe Importante O Que Está Faltando Aí Os Pães Sem Fermento O Que Está Faltando Os Pães Sem Fermento Diga Comigo Forte Os Pães Sem Fermento Por Que Está Faltando Os Pães Sem Fermento Nessa Equação De Fato Eu Entendo Que Sempre O Pão Sem Fermento Foi Deixado Fora Das Mensagens Da Páscoa Por O que Que Nós Podemos Dizer Então Que É O Pão Sem Fermento De Fato Se Você Pensar No Pão Com Fermento Nós Vamos Ver Na Bíblia O que Que O Fermento Significa Na Bíblia Na Maioria Das Vezes Não Todas As Vezes O Fermento Está Ligado Com O Pecado O Pão Significa O Pão Com Fermento Significa O Desfrutar Do Pecado Na Carne Quantos Aqui Gostam De Pão Levanta A Mão Eu Gosto Olha Só Eu Gosto Muito De Pão Mas O Que O Pão Faz Com Você Todo Mundo Sabe O Que Pão Faz Mas Não É Gostoso Pão Pão Com Manteiga Ovos Vai Falando Pão Com Manteiga Pão Com Ovos O Pão Com Mortadela Salami O Que Mais Me Ajuda Pão Com Nutella O Pão Com Queijo Esquentado Não É Gostoso Mas Será Que Isso Faz Bem Para Nós Não Faz Bem Não Faz Aumenta O Seu Colesterol Faz Você Engordar É Ou Não Verdade Sim Vamos Ser Sinceros É Por Isso Que O Pão Com Fermento Significa O Prazer Do Pecado Na Carne Veja bem Que coisa Interessante De fato Nós Precisamos Fazer Esta Relação Com Pecado O Pecado É Saboroso É É Quando Você Olha Assim E Diz Como Pode Esse Pecado Fazer Mal Para Minha Vida Porque Isso É Tão Bom Não Pode Ser Que Deus Não Se Agrade Disso Não É Possível Mas É Possível Porque Na Boca Pode Ter Um Sabor Maravilhoso Mas O Que Deus Queria Então Falando Coma Pão Sem Fermento O Simbolismo Do Pão Sem Fermento Irmãos Significa Uma Vida De Santidade Significa A Life Of Holiness O Que Significa O Pão Sem Fermento Uma Vida De Santidade Como Você Sabe Disso Pastor Vamos Abrir A Bíblia Em Primeira Coríntios Em Primeira Coríntios Paulo Menciona Algo Sobre A Páscoa Amém Irmãos Que Significa O Pão Sem Fermento No Ouvir Uma Vida De Santidade Abriu Sua Bíblia Em Primeira Coríntios Capítulo 5 Versículo Veja Aqui No Versículo 1 Primeira Coríntios Versículo 1 Capítulo 5 Versículo 1 Aqui Tem Uma História Eu Vou Contar Essa História Para Vocês A Gente Vai Ficar Bastante Nesse Texto Lembra Que Eu Comecei A Pregar Faz Pouco Tempo Aquela Outra Parte Era Só Introdução É Só Para Ter Certeza Que Todo Mundo Entendeu O Significa Páscoa Senão A Mensagem Não Faz Sentido Aqui Diz Algo Interessante Versículo 1 Diz Geralmente Se Houve Que Há Entre Vós Fornicação E Fornicação Tal Que Nem Ainda Entre Os Gentios Se Nomeia Como É A Ver Que Alguém Abuse Da Mulher De Seu Pai O que Que Paulo Está Dizendo Que No Meio Da Igreja De Coríntios Estava Havendo Uma Conversa Havia Pessoas Falando Que Havia Alguém Lá Que Estava Cometendo Pecado De Imoralidade Sexual Qual Era O Pecado Desse Homem Esse Homem Estava Tendo Relações Sexuais Com Mãe Era Sua Madrasta E Aí Olha o Que Paulo Diz No Versículo 2 Diz Vocês Estão Ensoberbecidos Vocês Nem Sequer Estão Entristecidos Por Não Haverem Tirado De Dentro Do Meio De Vocês Essa Pessoa Aí Paulo Fala Algumas Coisas Interessantes Ele Diz Aqui Que Em nome De Jesus Ele Já Entregou Essa Pessoa Para O Diabo Para Que A Carne Fosse Destruída Para Que Talvez Essa Pessoa Pudesse Ser Salva No Dia De Cristo Talvez Você Possa Como Que Pode Ser Isso Pastor É Que Se Ele Fizesse Isso Paulo Como Ele Fez Isso Essa Pessoa Iria Passar Por Um Sofrimento Muito Forte Acometido Pelo Diabo E Através Desse Sofrimento Provavelmente Ele Se Arrependeria Do Que Ele Estava Fazendo Ou Havia Feito E Pedir Perdão A Deus E Assim Ser Salvo E No Versículo 6 Então Paulo Diz Assim Não É Boa O Vosso Orgulho Não Sabeis Que Um Pouco De Fermento Faz Levedar Toda Massa Versículo 7 Alimpai-vos Pois Do Fermento Velho Para Que Sejais Uma Nova Massa Assim Como Estais Sem Fermento Porque Cristo Nossa Páscoa Foi Sacrificado Por Nós O Que Que Eu Disso Que Que O Pão Sem Fermento Significa Significa Uma Vida De Santidade Eu Quero Que Você Não Esqueça Isso Uma Vida De Santidade E Paulo Está Dizendo Algo Interessante Vocês Não Sabem Que Um Pouquinho De Fermento Levedo Toda Massa E O Que É O Fermento É Exatamente O Pecado Olha o Versículo 8 No Versículo 8 Paulo Fala Algo Interessante Ele Diz Assim Façamos A Festa Não Com Fermento Velho Nem Com Fermento Da Maldade Da Malícia Mas Com Os Asmos Da Sinceridade Da Verdade Ele Está Fazendo Uma Comparação A Comparação Que Ele Está Fazendo A Comparação Entre Dizendo Que O Fermento É A Maldade Ele Está Dizendo Que O Fermento É A Malícia Ao Contrário Ele Está Dizendo Que Os Pães Asmos Sem Fermento E On The Other Hand He Is Saying That Unleavened Bread É Sinceridade A Verdade It's Sincerity And Truth Um Pouquinho De Fermento Leveda Toda 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 Massa A Little Bit Of Yeast Makes The Whole Batch Rise So If I Were To Substitute The Words I Would Say A Little Bit Of Sin Makes It So That The Entire Body Of Christ Is In Sin A Little Bit Of Sin In Your Life Makes It So That Your Entire Life Is Sin A Little Bit Of Sin In The Church Makes It So That The Entire Church Is In Sin He Was Exatamente Isso Vocês Estão Orgulhosos He Was Saying This Right Here He Was Saying You Guys Are Proudful You Guys Aren't Worried Because There Person Comet This Tipo De Pecado Dentro Da Igreja You Guys Are Worried That There Is Someone In The Church Who Committing This Kind Of Sin And You You Don't Him Be Stuck In The Church You Don't Tire Essa Pessoa Da Igreja You Guys Don't Kick Him Out And You Guys Are Saying That It's All Good Look at What He's Saying It Doesn't Just Stop There When You Go To Verse Nine Look What It Says I Wrote To You In A Letter Not To Associate With Sexually Immoral People When Was The Last Time You Guys Heard A Message Talking About This Brothers Don't Associate Yourself With Sexually Immoral People And Not Just With The People Who Prostitute Themselves Look at What It Says In Verse 11 He Says com o tal nem ainda com mais ele faz aqui uma exceção muito interessante no versículo 10 ele diz eu não estou me referindo especificamente ao povo lá de fora do mundo eu não estou me referindo a eles porque senão seria necessário tirar vocês do mundo mas eu estou falando daqueles que estão na igreja vestido com capa de crente com cheiro de crente com jeitinho de crente com o comportamento de crente mas que na realidade estão cometendo pecados de imoralidade sexual eles são avarentos eles são idólatras eles são maldizentes falam mal de todo mundo eles estão bebendo eles bebem viram bêbados eles são ladrões com esse tipo de gente eu não quero que vocês sentem nem para comer está aqui na palavra de Deus por que que ele não quer isso? por que vocês acham que Paulo não quer isso? porque ele diz um pouquinho um pouquinho de fermento porque ele diz um pouquinho de fermento o que que faz? o que faz? fer-fermenta toda a massa a questão é que as pessoas que estão envolvidas na igreja eles que cometem esse tipo de coisa eles tem a capacidade de influenciar as outras pessoas a fazerem a mesma coisa e fazer com que as pessoas sintam que não há nada errado nisso isso não é verdade irmãos porque um pouquinho de pecado leva todos a pecar aí Paulo introduz a Páscoa o que que tem a ver a Páscoa com isso? a Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus o sangue de Jesus é o único sangue que tem poder para nos limpar de todo o pecado você gostaria de tomar banho e depois mergulhar lá na lama de novo? você faria isso que eu vou dizer agora? você tomaria banho ficaria pronto para dormir depois você sairia e deitaria na lama e depois você voltaria para deitar na sua própria cama você faria isso? claro que não porque o primeiro banho foi invalidado porque você deitou na lama e de repente as pessoas acham que podem fazer isso com o sangue de Jesus ele pode simplesmente ser lavado purificado pelo sangue do cordeiro que é a nossa Páscoa que é a nossa Páscoa e de repente ele continua com os mesmos pecados e pensa que o sangue continua deixando ele limpo isso não é verdade isso não funciona dessa forma a nossa Páscoa é Jesus ele morreu para que nós fôssemos libertos do pecado e libertos de Satanás por isso que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou Paulo disse assim se Cristo não ressuscitou a nossa fé não vale nada mas ele ressuscitou ele vive ele nasceu aqui nessa terra ele cresceu ele foi crucificado o sangue dele foi derramado ele é a nossa Páscoa por isso Paulo diz façamos a festa da Páscoa não com o pecado com o fermento do pecado nossa Páscoa nossa festa mas façamos a festa com os pães ázimos da sinceridade e da verdade se você permanece em pecado depois de ter recebido Jesus como seu Senhor você está enganando a você mesmo e você não está sendo sincero você não pode continuar no engano na mentira essa é uma mentira que vai matar você sabe por quê? porque o sangue não está mais nos umbrais da porta quando o anjo passar não haverá salvação para aquele que permanece no pecado essa é a verdade essa é a verdade da palavra de Deus talvez nós estamos nós gostamos de nos enganar o principal aspecto da nossa Páscoa é a limpeza o sangue de Jesus é o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado que nos faz dignos de ser livres da morte mas a santidade não pode ser esquecida vamos ler um texto em Hebreus no capítulo 12 esse texto é muito conhecido de nós Hebreus 12 14 é somente para confirmar aquilo que eu estou dizendo o que são os pães asmos diga comigo é a santidade os pães asmos são a santidade é a santidade quando você recebe o sacrifício de Jesus mas não entra em santidade é como se a páscoa sua ficasse só pela metade você está no Egito Deus mandou você fazer a páscoa mas você fez a páscoa mas não colocou o sangue na porta ou você colocou o sangue na porta mas não está comendo os pães asmos é muito importante nós entendermos isso Jesus morreu por nós mas ele espera que nós comamos os pães sem fermento irmãos pão sem fermento também alimenta olha o que que diz Hebreus capítulo 12 versículo 14 segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor segui a paz com todos e a santificação sem a qual o que significa essa expressão sem a qual sem a santificação sem a santidade repita comigo sem a santidade vamos falar juntos sem a santidade sem a santidade agora vamos sem a santidade ninguém diga comigo ninguém não verá o Senhor verá o Senhor sem a santificação não nem o pastor nem a mulher do pastor nem o diácono nem o papa verá o Senhor sem santidade não engane você mesmo se você estiver em pecado deixe o pecado deixe o pecado pecado não é brincadeira é como pão com fermento é delicioso é macio mas no final vai te prejudicar vamos ficar em pé diga Jesus é a minha Páscoa vamos falar primeiro em português Jesus é a minha Páscoa agora vamos falar em inglês Jesus é o meu Páscoa 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 amém? você crê nisso? vocês acreditam nisso? vamos comer os pães sem fermento? vamos ou não vamos? o que é o pão sem fermento? o que é o pão sem fermento? uma vida de santidade guarde essa mensagem no seu coração em vez de pensar nos ovos de chocolate todo ano pense em uma vida de santidade pense em como está a sua vida ai pastor se eu falo de pecado eu nem pego acabou de pecar você apenas pecau porque todos pecam mas tem um versículo na Bíblia que eu quero que você guarde também 1 João capítulo 2 versículo 9 1 João capítulo 2 versículo 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça você crê nesse versículo? amém vamos orar agora Senhor em nome de Jesus abençoa a tua igreja nós queremos fazer a Páscoa com os pães asmos da sinceridade Jesus traz-nos essa sinceridade a paz e dá-nos esse compromisso com a santidade Jesus em nome de Jesus renova as nossas forças em nome de Jesus amém tem alguém aqui que gostaria de fazer um compromisso com Jesus e com a santidade e dizer assim Senhor eu quero ser santo se você quiser hoje o Senhor te abre uma oportunidade se você ainda não fez esse compromisso com Jesus e quer fazer agora levante a sua mão aí onde você está se você nunca fez isso eu vou orar por você eu vou orar por você em nome de Jesus alguém? creio que todos aqui ou a maioria já fizeram se você não fez ainda hoje é dia de arrependimento o Senhor quer visitar o teu coração e fazer a Páscoa dele na sua vida amém em nome de Jesus